Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 1.16. Sim, já foi lançada a primeira snapshot e você não viu o último vídeo que saiu aqui no canal. Vai entrar aqui agora, resumindo todas as novidades, passo a passo, tudo direitinho, com bastante informação pra você ficar totalmente atualizado das grandes novidades do Minecraft 1.16, a versão do Nether. Ah, e se você quiser pular pro resultado, clica no primeiro link aqui na descrição que você vai lá pro resultado, mas se você quiser também, pode acompanhar o processo aqui pra ver como esse teste foi feito. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer um vídeo especial porque foi lançado um minério novo, que é o Netherite, e diz que ele é mais rápido, as ferramentas de Netherite são mais rápidas do que é de diamante, e eu queria fazer uma comparação, né, porque a ferramenta mais rápido que já existiu no Minecraft é a de ouro, mas ela tem algumas limitações em termos de durabilidade, o que faz com que a de diamante seja sempre a nossa melhor opção do dia a dia. E eu separei aqui, fiz vários blocos e separei as principais ferramentas, a pá, o machado e também a picareta, aí aqui a picareta com pedra e a picareta com obsidian, que é o material mais difícil de quebrar. Eu resolvi fazer esse teste aqui por dois motivos. O primeiro é porque a gente fica animado. Sempre que lança algo novo no Minecraft, a gente quer saber o quão aquilo realmente é eficiente, o como que isso vai mudar o nosso gameplay, porque não adianta nada a gente ficar sabendo que é mais rápido se a gente não tem noção no dia a dia ali, no gameplay, qual que é o real impacto disso para as nossas aventuras. E o segundo motivo é porque, cara, foi lançado algo novo, então a gente tem a obrigação de testar e fazer acontecer esse negócio aqui, porque pelo menos nos primeiros dias a gente vai usar essa ferramenta, mesmo se ela não for 100% eficiente, como dizem. Então eu separei aqui a pá de ouro, a pá de diamante e a pá também aqui de netherite. Eu separei aqui o machado de ouro, o machado de diamante, o machado de netherite e a mesma coisa para as picaretas. E aqui no fundo, você viu que tem duas fileiras, aqui no fundo eu encantei os itens com eficiência 5 e durabilidade 3 para a gente ver o impacto também real desses itens com encantamentos. Eu não quis fazer com beacon, porque com beacon alguns itens ficam instant mine, e se for instant mine, que você só clica uma vez e ele quebra, não tem como ficar mais rápido do que isso, ok? Você pode ver que eu fiz aqui um L, esse L tem um objetivo, né? Porque se eu fizesse só uma coluna reta aqui, seria muito mais fácil quebrar. Então eu resolvi fazer um L. Todos eu vou quebrar da mesma forma, vai aparecer um cronômetro aqui na tela, que no final a gente vai comparar os resultados, tá? Eu vou quebrar tudo primeiro e depois eu vou pegar o tempo de cada item e vou comparar para a gente no final sacrimentar qual é a ferramenta mais eficiente, qual é a melhor ferramenta do Minecraft depois da 1.16. E uma pequena correção, antes da gente começar aqui, eu resolvi colocar mais itens de ouro, porque o item de ouro tem uma durabilidade muito, muito menor. Então ao invés de um item de ouro, eu coloquei aqui três itens de ouro e os outros permanecem da mesma forma, apenas um item, porque eles têm uma durabilidade maior. Agora sim, vamos mudar aqui para o Survival e vamos começar a fazer esse teste. Solta o cronômetro! Vamos pegar aqui nossa pá de diamante e solta o cronômetro! E agora está na hora da pá de netherite, vamos ver. Solta o cronômetro! Vamos para o próximo aqui então, vamos pegar os nossos machados e vamos fazer esse negócio acontecer. Solta o cronômetro! E agora está na hora do machado, vamos lá? Solta o cronômetro! Aê, acabou aqui agora o machado de diamante e sobrou apenas o machado de netherite. Vamos ver? Solta o cronômetro! Picareta, picareta de ouro e solta o cronômetro! Vamos lá para a picareta de diamante! Tempo! Eu acabei de perceber que aqueles de lá tinham oito blocos a mais, mas como esse aqui tem a mesma quantidade de blocos, isso não vai influenciar no nosso teste. Vamos lá, picareta de netherite! Eu tenho quase toda certeza que a picareta de ouro não quebra obsidian, mas eu quero fazer esse teste para mostrar realmente qual que é a eficiência, porque a picareta, o machado ou a par mais eficiente, ela tem que quebrar todos os itens que tiver para serem quebrados com aquela categoria. Vamos lá? E realmente a picareta de ouro então foi desqualificada, totalmente desqualificada, porque não dá para quebrar obsidian com ela e vamos passar agora para a picareta de diamante. Solta o tempo! E aí, finalmente acabamos aqui a obsidian com a picareta de diamante. E agora está na hora da netherite picareta enfrentar o muro de obsidian. Vamos lá, estamos aqui, eficiência 5 e durabilidade 3. Vamos começar com a nossa pá de ouro. 1, 2, 3 e já! Aí, foi bem rapidinho. Agora a nossa pá de diamante. E agora a nossa pá de netherite. Vamos já para a outra categoria, a categoria dos machados. 1, 2, 3 e valendo! Aí, machado de diamante. E agora o machado de netherite. Vamos passar para outra categoria, a categoria das picaretas, começando com a picareta de ouro encantada. Agora a picareta de diamante. E agora a netherite, a picareta de netherite. E por último, a gente já sabe muito bem que a picareta de ouro não quebra a obsidian. A gente pode tentar, vamos ver o que vai acontecer. Logicamente, a obsidian vai quebrar e não vai dropar. Beleza? Então, vamos para o próximo item aqui, que é a picareta de diamante de eficiência 5. Lembrando que, nesse quesito, a picareta de ouro foi desclassificada. Aê! Acabamos aqui. Agora vamos para a picareta encantada de netherite para finalmente comparar os resultados. E agora, finalmente, vamos para os resultados. Qual será a ferramenta mais eficiente para cada tipo de bloco? Deem as suas apostas. A hora é essa. Agora é a hora da verdade. Vamos lá. Bom, no quesito pá, que a gente utilizou o bloco de terra aqui, foram 64 mais 8 blocos, o que dá 72 blocos. O que mais ganhou, a pá que mais foi eficiente, sem encantamento, foi a de diamante. Por que a de diamante? Porque você vai ver que a de diamante e netherite estão dando o mesmo tempo. Então, como a netherite é muito mais difícil de conseguir, use a de diamante, que ela é tão eficiente quanto a de netherite, mas é mais fácil de encontrar. E agora, aqui, você pode considerar também com os encantamentos a mesma coisa. Olha só. Na verdade, a pá de diamante foi até 1 segundo menor, 12 blocos por segundo, que ela é 1 segundo mais rápido que a de netherite. Então, pá é melhor usar a de diamante, tanto sem encantamento quanto com encantamento. No quesito madeira, foram também 72 blocos. Aqui, a gente já consegue encontrar uma variação maior entre os itens. Realmente, as ferramentas de ouro, elas são muito frágeis, elas quebrem muito rápido. Por mais que elas sejam mais rápidas, não faz sentido utilizá-las, porque você vai ter que fazer um tanto de machado de ouro. Então, você vai ficar ocupando o seu espaço a mais. E aqui, a gente viu que, olha, existe uma grande diferença. 4 segundos é uma grande diferença. Se você for pegar muita madeira ou muito bloco que precisa de machado, 4 segundos é muito diferente. Mas no quesito de machado, com encantamento, o de ouro, com diamante e com netherite, eles são a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. E pela questão de ser mais fácil do que o de netherite e por durar muito mais do que o de ouro, o diamante vale mais a pena para blocos recolhidos com machado. Agora, vamos para as picaretas. É claro que diamante é muito mais fácil de encontrar do que netherite, até por ser menos raro. Mas aqui, você consegue também perceber uma grande diferença das picaretas sem encantamento. 4 segundos, ainda mais picareta, que é algo que você usa para furar, assim, muita coisa. Então, vale mais a pena, sem encantamento, usar a picareta de netherite, que ela é 4 segundos mais rápido aqui nos nossos testes. Agora, no caso, mas no caso das picaretas encantadas, eu consegui encontrar praticamente a mesma velocidade nas três. Então, como a diamante, a picareta de diamante é mais fácil de fazer do que a de netherite, eu recomendo utilizá-la, porque ela dura muito mais do que a de ouro. E agora, vamos para a obsidian, que é o último. Foram quebrados 60 blocos, assim como a de pedra. E no caso da obsidian, ela é um item especial, porque a picareta de ouro não quebra ela, então ela foi desqualificada. E olha só a diferença, existe uma grande diferença aqui na picareta sem encantamento da velocidade de quebra da obsidian com a picareta de netherite em relação à picareta de diamante. Então, realmente, a picareta de netherite é muito melhor para pegar obsidian. E isso, existe uma diferença também quando há encantamento, só que como a picareta de diamante é mais fácil, é melhor usar a de diamante. Apesar que eu acredito que nas próximas atualizações, talvez as ferramentas de netherite tenham mais vantagem, ganhem mais vantagem para fazer valer a pena você ir lá no nether e pegar o netherite e criar ferramentas com base neles. Então, aqui agora, o pódio terra no quesito pá, é melhor usar a pá de diamante sem encantamento e a pá de diamante com encantamento. No quesito machado, o machado de netherite ganhou sem encantamento e o machado de diamante ganhou com encantamento. No quesito pedra, a picareta de netherite ganhou, mas o machado de diamante ganhou. E a mesma coisa aqui, no caso da obsidian, a picareta de netherite foi muito melhor, mas no caso de ser encantada, a picareta de diamante ganhou. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora a gente sabe que o netherite nem sempre é a melhor opção no Minecraft 1.16. Eu acho que nas próximas snapshots, talvez a gente tenha mais atualizações em relação à velocidade de quebra dos itens, mas o netherite, ele tem uma vantagem, que é ele tem uma durabilidade muito maior que o diamante. Então, é um item bom para se ter também, mas em relação às dificuldades de se obter um netherite, não vale a pena para muitos casos. Então é melhor continuar usando os nossos itens de diamante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abraço e fui!